O meu ex quer voltar O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal Não deu atenção, perdeu e agora quer de volta Nem rola, tô fora Se arrependeu, né? O mundo não deu volta E agora ele implora O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal Não deu atenção, não deu atenção, perdeu e agora quer de volta Nem rola, tô fora Se arrependeu, né? O mundo não deu volta E agora ele implora O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal O meu ex quer voltar a ser meu atual Mas eu tô legal, mas eu tô legal Agora que eu tô solteira e tô pegando geral Eu tô legal, eu tô legal Agora que eu tô legal, mas eu tô legal Eu tô legal Eu tô legal